Música Agora vem na cabeça do Gil, tá viva ainda, Dracena lutou Davi tirou no primeiro momento, chegou rasgando o Rodriguinho Não deu certo Ralf, deu jogo hein, Jackson mais uma vez Lá em cima tem o Wagner Dove, sai o cruzamento para o Dracena É que é de! Gol! Gol do Dracena, do Corinthians O primeiro gol de Dracena no Campeonato Brasileiro no ano pelo Corinthians Vai passando o Fagner para receber, a bola levantada pelo Luca, tentativa do Dracena Vai sobrando gol do Danilo, domina o Danilo, a marcação do Michel Basto, também do Hudson O levantamento bom, esperto do Danilo, subiu de cabeça para a defesa da sobra Gol! Gol do Corinthians! Edu, Edu, Edu Dracena uma vez A defesa ruim agora do Dênis, Edu Dracena duas vezes e três vezes para o Corinthians! Oito! 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 Legenda por Sônia Ruberti